Música 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 Não sei Não sei Música Música Essa menina radia hein Música Música I don't want to hurt you I don't want to hurt you Open Leave me to die I don't want to hurt you 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 Go away! Go away! I don't want to hurt you 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 Keep me alone! Não! Não, você não! 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 Não, não! 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 Não, não, não! Não! Não, não, não! Ah! Só o papel dela? Vai estar lá no monstro, certeza? Vai só simplesmente morrer. É a velha? É a velha, é a velha? É a velha, é a heylman vinteuse? Estana no meu cas kızım? E ifcon estou no meu cas pulo. F monte de sapiens. Ah! nos não entertainment de infantes はい, mas agora connectionorde- me vigente. Ah! Ah, não engoliu. Eu tirei, tirei. Não... NADA. Vou pegar de novo, meu. Meu atacante tá indo no caminho dela. Você? 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 Não. Escolha do Pelo! E aí galera! Cheguei com o final. Escolhi as outras. Escolha a minha. Acho que não tem diferença nenhuma coisa. Mas eu estava lendo toda. E aí eu estava lendo, que as elas afectam. Não sei. Não sei se eu que eles falou pra ela. Que... Que é isso? Eu não sei oh dei pilotos. Eu não posso esperar para ser feita com esse trabalho de bebê de bebê, e ir para casa para o meu pai. Eu tenho que voltar para o trabalho. Eu te amo, Ethan. Eu te amo muito. Eu estou enviando tantos de beijos. Tchau, bebê. Tchau. Umbrela? Umbrela? Eles dizem que quando uma porta abriu, outra abriu. Bem, uma porta abriu amanhã. E que uma noite que foi. Mas não só para mim. Eu e eu não somos as únicas vítimas aqui. E assim foram os bebês. Foi aquela coisa, Evelyn, que fez isso. Mas agora, Evelyn está morto. E esses caras estão aqui para limpar a messa. Eu tinha acabado com perder a Meia a primeira vez. Mas agora eu a perdia de novo. E a única outra porta que eu posso ver... É feita. O que é isso? Eu não sei se alguém quer levar para mim que foi um abraço. Espero que o pessoal tenha prestado uma porta. Mas deixe de ter a perda aqui. Agora eu posso conseguir fazer isso. Então eu estou fazendo uma casa em uma hora com uma porta de meu pai. Eu estou fazendo uma porta de banho. Eu estou fazendo uma porta em uma porta de banho. Mas eu estou fazendo um caos para o que eu não me deixo. Você está fazendo uma porta de banho. Ficou a qual você pretende? Ficou muito louco, ficou legal. Deu diferente, uma reviravolta muito louca. Eu já desconfiava daquele velho já desde o comecinho. O que é isso? Eu desconfiei desde o começo que ela não era lá, mas não falava nada Que louco Suas mãos estão atrapalhando, mas quando ela está feita, ele vai ficar tentando Não esqueça de dar o like e se inscrever no canal, que é o mais que herói.